A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Não, não é a melhor que tem não, eu uso ela porque ela é mais barato de todas e é a que eu tenho, nesse boneco aqui. Tem muita arma melhor que ela sim. Caralho, essa bosta aqui é machucada, já matou alguns aí, para me levantar aqui, é peraí. Ah, se a gente voltar logo, você dá até, cara. Ah, me dá sim nele, porra. Sim, morreu. Tá difícil, tá difícil. Cadê o Messi, o Messi morreu? Morrei, porra. Ah, porra, você negativou desse jeito, porra. Caralho. Então pessoal, o T-Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscura. Então corre lá, participe, entre o livro da Ursinha, não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Subnortão, tá? Subnortão. Ah, olha a bruxinha, filha da puta. Pode ir, tá? Bora. Bora, bora que a galera foi na frente. Sobe Norte full. Primeira saída do Norte, você vai embora. Nossa, achei que tinha tomado o boot. Tá comigo, tá comigo. Tá com você? Bate pote juntamos se precisar. Mano, que coisa. Mano, como é? Ai! Eita, pô. Volta, volta, gente. Volta do mundo. Volta do mundo. Deram o Lost ali. Jonathan, volta tudo se quiser. Osório, eu acho que eu tô no mase. Consegue passar aí? Consegue passar aí? Eu não tô no cio em você. Eu tô no mase. Relaxa, relaxa. Consegue passar? Consegue passar? Corre lá, para, para, para. Vamos lá. Mano, que é... Tá easy, tá easy. Tá easy. Tá easy aqui. Tem um Hulk, tem dois Hulk, tem três Hulk. Nossa, meia hora parada aqui, mais ou menos. Nossa. Perdi a Left. Alô, galera da Left. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite. Tchau.